A Capela de Santo Antônio, no povoado alto do Angico, foi construída em regime de mutirão pelos próprios moradores da localidade. José de Ribamar é um deles. Está feito aí, está bem. Tem um local decente agora, como os daqui, como os dos outros lugares vizinhos. A obra durou cerca de sete semanas para ficar pronta. A nova estrutura também substitui o antigo espaço considerado pequeno para suportar o aumento dos fiéis. E eu agradeço muito, não é meu nome, mas em nome da comunidade, em nome do santo, que é Santo Antônio, que é o nome dessa capela aqui, que é a ajuda do prefeito, e estamos aqui de portas abertas para receber ele aqui, qualquer hora do dia e da noite que ele chegar. Na parede da capela, um quadro com foto homenageia Monsenhor Mendes. O paroco, durante muito tempo, foi o principal padre a celebrar missa para a comunidade. Na inauguração do local, uma missa foi celebrada desta vez pelo padre Rios. Cerca de 120 pessoas participaram do ato religioso. Para mim é uma importância muito grande. A gente está recebendo uma obra de Cristo, feita pela mão do homem, mas a gente tem que dar assistência, agradecer a Deus, que está recebendo mais essa obra, em homenagem a Santo Antônio. A convite da comunidade, o prefeito Léo Coutinho visitou a capela e conversou com os moradores. Além do empresariado, a prefeitura de Caxias também ajudou na realização da obra. Eu queria agradecer o convite, dizer que estava tudo muito bom, maravilhoso e até a próxima oportunidade.